Com muita alegria nós recebemos no programa Impacto de hoje o doutor Alderi Nelson Rocha. Esse homem maravilhoso que tem recebido dos céus revelações tremendas e profundas. Ele é mestre na palavra, conferencista internacional, comentarista das bíblias reveladas de Nelson, Bible Chronos, bíblia que fala cronologicamente sobre toda a história do livro sagrado. E hoje ele é o palestrante da EBO, da EBJ e do grande congresso unificado da Assembleia de Deus em Santana. E eu tenho o maior prazer de dar boas-vindas para você, doutor Alderi Nelson. Seja bem-vindo ao programa Impacto. É uma alegria muito grande compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração, que é a minha alegria em poder estar cooperando convosco nesses congressos, melhor dizer. É, a honra é toda nossa, doutor Alderi. Nós queremos saber um trabalho há mais de 20 anos, Deus colocou um sonho no seu coração. E esse sonho foi trazer a clareza dos textos sagrados para a nação brasileira, e não só para a nação brasileira, mas para o mundo. E eu quero fazer uma pergunta para que o senhor diga, quanto custa um sonho e se vale a pena lutar por ele? Então, um sonho custa a sua vida. E se você quer deixar um legado, passar por essa terra, deixar um legado para as pessoas que virão, principalmente para os frutos do seu ventre, você precisa valorizar a sua vida para que você tenha o seu sonho valorizado. Porque a terra, ela está dentro de um firmamento que Deus criou. E esse firmamento parece o ventre de uma mulher. Onde todos nós, que estamos aqui no estúdio, aí onde você está ouvindo e vendo este programa, a terra está dentro desse firmamento junto com os planetas. Mas a única, a única, o único lugar que Deus disse, haja luz, foi para a terra. Foi para a terra um pequeno grão de mostarda. Mas o Plutão, Marte e todas as outras galáxias ainda estão sem formas e vazios. Então, ele vai primeiro trabalhar nesse grão de mostarda, para que o reino de Deus cresça. E quando ele tenha suficientes súditos e líderes de súditos, para poder encher todos esses outros lugares, as outras galáxias, então ele vai colocar você que está me ouvindo, você que está me entrevistando, dentro das suas próprias galáxias. Por que eu sei disso? Porque está escrito que o justo resplandecerá com o fulgor, como o fulgor do firmamento. Então, você está na terra sendo preparado como se fosse um grande ventre. Vai nascer, quando nasce, o que é que ele leva para casa? O bebê ou a placenta? Responda no microfone. Leva o bebê. Então, a mesma coisa. Quando a gente morre, a gente não morre, a gente nasce. A placenta é o corpo e a alma é o bebê. Então, quando a pessoa morre, ela verdadeiramente nasce. Esse é o valor de um sonho. Dentro deste grande firmamento, você está sendo formado junto com os seus sonhos. Meu Deus, gente, é muita profundidade da palavra. Em cada pergunta, a gente aprende coisas que nossa mente, o nosso ouvido nunca ouviu. E isso só porque Deus trouxe doutor Alderi Nelson Rocha para ser um habitante do planeta Terra. E Deus deu uma revelação profunda para ele. Eu gostaria que o senhor doutor Alderi falasse para a gente sobre a Bíblia revelada de Nelson, a Alfa. Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer e de ter em suas mãos, essa Bíblia maravilhosa. Através da página meujesus.com.br, você tem informações de todas as quatro Bíblias, para eu não esquecer. Mas a Bíblia Alfa, ela é o comentário, o comentário mesmo do Antigo Testamento. Eu primeiro fiz a versão, depois a versão, eu comentei. O Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento é o ômega. Então, Alfa e ômega. Jesus disse, eu sou o Alfa, o princípio, sou o ômega. E o fim das letras do grego. Eu sou o início e sou o fim da comunicação. Então, eu peguei essas duas palavras e dei nome para cada uma. O Novo Testamento tem, às vezes, um versículo na página comentado. Duas páginas, dois versículos, um versículo. É uma riqueza. Agora mesmo, você tem... Agora os pregadores pregando no Brasil inteiro. Tudo que Deus me deu para colocar ali. É uma riqueza para você. Que lindo. Então, isso aí você pode adquirir através do site do Dr. Alderine Nelson Rocha. Meujesus.com E você vai estar por dentro. .br, né pastor? E nós estamos também querendo saber com o senhor sobre a Bíblia Bible Chronos, que é a Bíblia cronologicamente feita. Foi um trabalho de quantos anos? Fale um pouquinho disso aí. Todo esse trabalho demorou 35 anos. Mas a Bíblia, a Bible Chronos, Bible Chronos, está em inglês, porque como eu quis fazê-la para o mundo inteiro já, coloquei ela com o nome em inglês, por causa do registro que eu fiz. Então, a Bible Chronos nasceu assim. Eu não estava planejado. Aí eu disse, puxa, eu podia colocar tudo em ordem, né? Aí eu entrei no meu gabinete, depois que eu tinha feito a Bíblia Ômega, eu entrei no gabinete, no meu gabinete que eu tinha, em Florianópolis, peguei uma tesoura, peguei uma Bíblia, comecei a cortar em pedaços. Cortar em pedaços e juntar os pedaços. Juntar. E fui formando o entendimento da Bíblia em ordem cronológica. Por assunto, fui colando. A minha esposa abriu a porta do gabinete e fechou rápido. Chamou os dois filhos e disse, vamos olhar pelo seu pai que ele está doido. Ele está com uma tesoura cortando e picotando a Bíblia. Mas ela não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo, eu estava pondo a Bíblia em ordem cronológica. E ela estava pensando que eu estava doido. E a Bíblia, assim, maravilhosa. Todo mundo que pega aquela Bíblia, não quer soltar. É uma riqueza, um tesouro que está à nossa disposição agora, no site www.meujesus.com.br onde você vai encontrar todo o material do Dr. Alderina Elson Rocha. E agora, Dr. Alderina, eu quero saber com o senhor. O senhor mora e reside atualmente lá nos Estados Unidos, na cidade de Atlanta. Conte para a gente agora qual o projeto de Deus para a sua vida, de ter levado o senhor agora para mais longe da gente. Está ali, eu tenho certeza que é um grande projeto. O senhor pode contar um pouquinho desse projeto para a gente? Eu quero pedir aqui a Deus que me dê essa oportunidade de glorificar o nome dele. Dizer que ele é só digno de glória, de honra. Eu agora estou morando lá nos Estados Unidos, traduzindo a Bíblia, as nossas Bíblias em inglês. Eu já terminei o trabalho em inglês da Bíblia Alpha e Omega. Já está na mão do meu irmão Kirk. Meu irmão Kirk está... Ele mora em Los Angeles e está lendo, assim, finiquitando, para não haver nada que possa trazer qualquer dúvida para o americano. Como ele é americano, melancólico, muito exigente, ele disse... Pastor, eu estou lendo a Bíblia, mas às vezes eu esqueço que eu estou revisando. Porque a glória de Deus toma conta aqui. Eu vou deixar tudo e você vai ter que me sustentar, porque eu vou parar tudo só para ler essa Bíblia. Eu digo, eu não tenho o dinheiro que você merece, mas que não vai faltar comida para você, não vai. Então, um americano trabalhando nessa obra, feita por um brasileiro daqui do Norte. Entendendo? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. É a primeira obra brasileira que está sendo feita e traduzida para o inglês do nível de uma Bíblia. É muito forte isso. E qual é depois o grande projeto com essas Bíblias traduzidas, impressas? O que o senhor vai fazer lá para aquelas regiões ali da África, da Índia? Eu não estou fazendo a Bíblia em inglês para os americanos. Eles têm muitas Bíblias, muitos pregadores, grandes. Infinitamente mais que nós. Eu fiz essa Bíblia para eu lançar essas Bíblias nas tribos da África, da Índia e da China. O projeto que está já se formando, muita gente está se juntando para a gente ter um helicóptero e ter um avião. E que esse helicóptero, é um helicóptero pequenininho, não sei, são eles que entendem, que ele vai dentro do avião, nós vamos para as capitais, o helicóptero sai da capital com caixa de Bíblia dentro de grandes isopores, com várias Bíblias dentro e nós vamos jogar em cima das tribos e vamos embora. Jogar em cima da Bíblia e vamos embora. E nós vamos fazer esse mesmo projeto aqui, nas tribos indígenas daqui. Tem duas Bíblias que estão sendo feitas, essas duas Bíblias estão sendo feitas em duas línguas. Novo Testamento, nós vamos jogar aqui na Amazônia também, gratuitamente, as Bíblias em várias tribos aqui da Amazônia. Eu tinha esquecido isso aí. Dialeto indígena? Sim, senhora. Só que como é muito, então queremos terminar rápido o Novo Testamento. Porque você vai jogar lá na África e não jogar aqui? Então o mesmo projeto nós vamos fazer aqui. Então várias pessoas estão se juntando, vários homens, eles não têm dinheiro, eles têm fé. Então está juntando todos eles, americanos, quenianos, sul-africanos, brasileiros, para pagar essas Bíblias, vamos pagar as Bíblias, vamos pacotar essas Bíblias. Antes que Jesus volte, aleluia, vamos jogar essas Bíblias. Eu creio, doutor Alderim. Então, a você que nos assiste agora, você pode ser um missionário na África, na Índia, nas tribos indígenas, você basta querer ser um investidor do reino dos céus. Porque o nosso amado pastor Alderim, Nelson Rocha, ele é um sonhador, mas que ele depende de grandes investimentos. Porque você viu que ele precisa de avião, de helicóptero, precisa lançar essas Bíblias. Então, querido, se Deus está tocando o teu coração agora, pode entrar em contato com a gente, através do site do doutor Alderim, e Deus vai fazer grande obra. Doutor Alderim, se despeça da gente agora, dá uma palavra de vitória para essa pessoa agora. Eles estão esperando isso já. Tem um missionário, queniano, que já foi anunciar lá para verificar quais são as primeiras tribos, aonde nós vamos lançar as primeiras Bíblias. Vai ter uma grande reunião agora em setembro, eu vou. E o Fábio também, seu esposo, vai me ajudar a jogar essas Bíblias que ele disse que vai. Aleluia. Quero declarar uma bênção de Deus sobre a sua vida, e você possa nos ajudar nesse projeto. Porque sabe o que aconteceu com o Esther? Houve dois decretos. O primeiro decreto. O primeiro decreto era, todo mundo que achar um judeu pode matá-lo. Aí, por causa de Maduqueu, Esther conseguiu um segundo decreto. Todo judeu pode se defender de quem vier a atacá-lo. Mas só que eles tinham, eles tinham que, eles tinham que anunciar, eles tinham que propagar, eles tinham que dizer que havia o segundo decreto. Então, um segreto, um decreto de defesa. Você precisa sair, você precisa ir levar o segundo decreto. O decreto que você precisa se defender do inimigo. E o segundo decreto é baseado no poder do Espírito Santo. E para levar esse segundo decreto, precisa escrever o decreto, que é a palavra de Deus. Então, vamos escrevendo o decreto, para poder o povo receber o decreto, que foi dado, que Jesus te deu poder, para se defender de todo o poder, contra você que vem de Satanás. e isso só vem através da palavra escrita. A palavra escrita é o segundo decreto, que você precisa mandar através dos cavaleiros, através dos jinetes, pelo mundo inteiro. De que Satanás, que teve o primeiro decreto para te matar, agora tem que saber que tem um segundo decreto, que é para você se defender. E muita gente não sabe disso. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigada. Deus te abençoe.